Eu tenho certeza que você já fez algum personagem com as mãos para trás ou com as mãos nos bolsos só para não ter que desenhar as mãos. E se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te passar o método perfeito para você fazer mãos em qualquer posição. Salve! O meu nome é Factum e nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor forma de fazer mãos em qualquer posição. Primeiro de tudo, devo te avisar que é normal, as primeiras vezes que você for desenhar mãos, elas saiam tortas. E isso aí você resolve treinando mesmo. Mas bora para o tutorial. Para começar a desenhar a mão, vamos fazer primeiro as formas básicas e tamanhos. Primeiro, começa fazendo um retângulo. Parte ele ao meio, a parte de cima é onde vão ficar os dedos e na metade de baixo vai ficar o dedão. Lembrando sempre dessa regrinha básica, de sempre dividir as metades das formas, você não vai mais errar na proporção. Vamos fazer também essas bolinhas para marcar onde vão ficar as articulações. Ou seja, o lugar onde os dedos dobram. E para achar o lugar certo, onde vai cada bolinha nos dedos, é só você encontrar a metade e depois a metade da metade. E aqui no dedão é somente uma metade. E depois disso é só fechar os dedos fazendo com o pano. O próximo passo é entender que os dedos sempre fecham para dentro e não para cima como a gente costuma fazer. Dessa forma, sempre para dentro em formaço de arco. As mãos, elas fecham para dentro sempre seguindo essa linha que representa os tendões da mão. Fazendo com que os dedos se curvem para dentro na direção do pulso. Isso acontece com a mão aberta e fechada. Outro ponto interessante é que os dedos tem tamanhos diferentes. E o dedão é menor de todos. O indicador e o anelar tem o mesmo tamanho e o dedo médio é maior de todos. O medinho, ele é um pouco menor do que o anelar. Agora, eu vou te mostrar as diferenças nas mãos de acordo com o gênero. A diferença entre mãos masculinas e femininas. As mãos masculinas são mais quadradas e tem os dedos mais largos e arredondados nas pontas. Enquanto que as mãos femininas são mais finas e tem os dedos mais longos e menos arredondados nas pontas. Agora que já passamos por vários detalhes, vamos fazer as mãos em posições diferentes. Para começar, vamos de algo simples, fazendo elas de frente e de costas. Onde a gente pode perceber que tem algumas diferenças. Na frente, os dedos são mais curvados para cima e a parte da frente tem também aquelas linhas onde as mãos se dobram. Enquanto que de costas aparecem as unhas e aquelas marcas de onde os dedos se dobram e os dedos deles se curvam para baixo. Afne de aprender a desenhar e a colorir com materiais escolares e assistir aulas gravadas em tempo real mostrando cada detalhe, as técnicas de pinturas e segredos para desenhos realistas, clique no primeiro link da descrição e saiba mais. Sabendo tudo isso, vamos para as posições diferentes. Na hora de fazer diferentes posições, é interessante ver sempre as mãos de referência e começar a desenhar usando formas básicas e treinando bastante a observação. Por exemplo, na palma da mão, realmente tem uma forma um pouco mais arredondada nas bordas. E dependendo do ângulo da mão, ela também se deforma um pouco. Já para os dedos, é só pensar neles como tubos, usando cilindros para desenhar. Lembrando sempre da regrinha das metais para pôr as dobras dos dedos nos lugares certos. Uma forma de entender como vão ficar os dedos em diferentes posições, é fazer os desenhos de tubos, tipo cilindro, em perspectiva, e desenhando eles em tamanhos parecidos com os dedos. Dessa forma, você vai se acostumando com os diferentes ângulos. E depois, é só treinar as mãos inteiras mesmo. Eu vou mostrar aqui algumas mãos que eu fiz treinando, e se você quiser mais modelos para treinar também, tem bastante lá no meu servidor do Discord. O link do grupo vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos fazer juntos aqui no vídeo, três posições diferentes para entender como que funciona a copa de referências. A melhor forma de você fazer uma mão dos seus desenhos, é tirando foto das suas próprias mãos e usando elas como referência. Até porque você pode tirar a foto na posição exata que você quiser desenhar. Vamos agora fazer as referências. Começando aqui e seguindo todos os passos que vemos até agora. Para começar, vamos identificar na referência a parte do retângulo. Depois, desenhar a parte de cima do retângulo onde ficam os dedos. Mas somente na parte onde eu mostro o dedo dessa vez. Lembrando da dica de fazer os dedos em formato de cilindro, é só copiar eles agora. E por último, ir adicionando os detalhes. Vamos repetir esses passos nos três exemplos a seguir. Seguindo sempre a dica de encontrar as metais para não se perder nas proporções. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL É isso, te mostrei aqui tudo o que eu sei sobre mãos. E lembrando que a melhor forma de você conseguir fazer mãos perfeitas é continuar treinando as mãos em diferentes posições. E se você quiser também aprender a desenhar olhos de anime, assista o vídeo que eu fiz ensinando. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card em cima. Agora eu vou nessa. Valeu, tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho